Precisa ter sorte, né? Já chegou com sorte. Já chegou com sorte. Isso é que é bom. Vale a primeira camisa. Tenta a jogada aqui no meio, vai tentar arriscar de longe ali. Tentou o Guilherme Rato, abriu a jogada. Chance do cruzamento, vem por baixo, vai pintar o primeiro. Gol! Do primeira camisa! Fabrício, camisa número 9. Faz o segundo gol dele na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2012. Depois do cruzamento do Raí, o goleiro Raí deu um tapinha para o meio. A gente estava salvando ele nessa hora. Agora ele deu uma escorregada. Está aí, pulou, não encontrou a bola de jeito. Só pegou ela de casquinha, ela ficou limpa. Para o Fabrício fazer o primeiro. Está aí. Um para a primeira camisa, cinco para o Corinthians. Chegou a falhar, Léo, o goleirão? Houve a falha, sim. Bom, o Nelson entende muito mais disso. O Nelson foi o goleiro.